Acabou de ser lançado um novo trailer da quarta temporada com novas cenas incríveis Revelando novos personagens além de novos heróis que irão estrear na quarta temporada E aí, quer saber tudo o que rolou nesse novo trailer? Então continue assistindo esse vídeo para descobrir Mas antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade Então sem mais rolação, eu sou o Flávio, sejam bem-vindos ao canal Desenhos Está Nesse novo trailer foi revelado as cenas dos episódios da quarta temporada E obviamente teria as cenas de episódios da quarta temporada que já foram lançados Então eu não vou analisar o trailer por completo Até porque a maioria das cenas foram de episódios que já foram lançados Como Verdade, Furioso Foo e Mentira Mas isso não significa que não podemos analisar as pequenas novas cenas reveladas nesse novo trailer Na primeira nova cena desse novo trailer, vemos o Adrian e a Marinette juntos E pelo que deu para me entender, o Adrian está apontando para uma porta E no decorrer do trailer aparece outra coisa nova Eu não sei bem o que é, mas me parece algo como um portal ou algo bem estranho E para falar a verdade, eu não faço a mínima ideia do que pode ser isso Se você souber, deixem aqui nos comentários Na próxima nova cena, presenciamos algo incrível Nos foi revelado finalmente um trailer em que vemos a Zoe e a nova personagem Nesse novo trailer também vemos que o Tio Thomas também fará uma nova participação na quarta temporada Nessa cena vemos a Zoe, Marinette, Alia, Nino, Milene e Tio Thomas Todos eles estão na sala de artes da escola de Marinette Também nesse novo trailer tivemos uma nova cena Em que vemos a Alia como reina rujo tocando sua flauta usando seus poderes Ou seja, isso significa que os antigos heróis não serão esquecidos E terão sim participações na quarta temporada Talvez nem todos eles, mas alguns sim Mas as cenas finais desse novo trailer foram as mais bombásticas e com mais revelações Para o final do trailer vemos novamente a transformação da Vespéria Mas não é só isso Também foi revelado sua aparência como heroína Além do fato de presenciarmos uma luta entre a Zoe como Vespéria Contra a Chloe como Queen Banana e seu centimonstro Gorila Banana Gigante Essa nova heroína ficou incrível Mas mesmo assim vou sentir saudade da Chloe como Queen Bee Nessa cena em que vemos a Vespéria Ela está com seu ferrão de abelha ativado Provavelmente a Ladybug a chamou para que ela pudesse imobilizar o centimonstro gigante Com a sua ferroada deixando ele paralisado Também tivemos uma cena da Ladybug lutando contra a Gangue dos Segredos E bem no finalzinho do trailer uma nova bomba foi revelada Vemos a transformação da Rose em Piguela, a nova heroína do porquinho Eu não acredito que finalmente vou ver a pequena Rose como super heroína E para finalizar vemos a Ladybug criando aqueles novos amuletos de proteção E pelas cores provavelmente ela irá entregar esse para a Chloe após derrotá-la Com toda certeza esse novo trailer mostra que teremos uma bomba atrás da outra nos próximos episódios E aí o que vocês acharam? Qual a expectativa de vocês para verem a Rose como super heroína? Deixem aqui nos comentários Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Um super beijo e até o próximo vídeo Valeu e fui Tchau Miraculous Tchau 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 Tchau